Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Bânia na recepção, queridos ouvintes da rede de Rádio Xalão 690M FM 91.7. Obrigado por sua audiência, querido internauta, você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e quem está pelo YouTube, canal Rádio Xalão Oficial, seja bem-vindo, acolho com carinho, dê seu like, seja um divulgador da misericórdia divina. Estamos aqui abrindo a hora da misericórdia com Diego Macedo, esse momento maravilhoso com Santa Faustina, que é bom estar com você, estar com ela preparando o nosso coração para recitarmos o texto e caminharmos nessa formação de sermos de Deus, cheios do Espírito Santo. Como falei, vamos ouvir como o Espírito Santo agia na vida de irmã Faustina através do parágrafo 1188, onde ela foi inspirada a rezar por sua pátria. Uma ação também muito importante e oportuno para o nosso tempo. Nós estamos vivendo esse tempo e eu fico pensando, será que não está tendo da nossa parte alguma omissão quanto a nossa oração pelo nosso Brasil? O Brasil está precisando muito da nossa oração. A irmã Faustina sentiu a necessidade de rezar por sua pátria. Perceba isso em suas palavras. Entenda que quem a leva a todo esse entendimento é o Espírito Santo. Talvez esteja nos faltando clamar o Espírito, ouvir a voz do Espírito em nós. Vamos ouvir o que Santa Faustina ensina no parágrafo 1188. Muitas vezes rezo pela Polônia, mas reconheço a grande indignação de Deus contra ela. Por ser ingrata, esforço-me de toda a minha alma para defendê-la. Incessantemente lembro de Deus suas promessas de misericórdia. Quando vejo a sua indignação, jogo-me com confiança no abismo da misericórdia, mergulhando nele a Polônia inteira. E então, Deus não pode fazer uso de sua justiça. Pátria minha, quanto me custas? Não há dia em que eu não reze por ti. Hoje, queridos, ficamos nesse trecho, porque eu quero refletir a partir desse trecho, como nós estamos, nos portamos. As palavras de Santa Faustina, vou até repeti-las aqui, porque precisamos aprender isso. Precisamos clamar ao Espírito Santo, que nos traga sempre as necessidades que realmente são necessárias. Escute, muitas vezes rezo pela Polônia, mas reconheço a grande indignação de Deus contra ela, por ser ingrata. Isso acontece conosco, nesse Brasil tão grande, tão cheio de riquezas. Ela continua, esforço-me de toda a minha alma para defendê-la. Será que nós estamos nesse ponto? Estamos esforçando ao máximo? Ela continua dizendo, incessantemente lembro de Deus, suas promessas de misericórdia. Sejamos verdadeiros. Quem de nós está lembrando disso? Vamos ver o que Santa Faustina continua dizendo. Quando vejo a sua indignação, jogo-me com confiança no abismo da misericórdia, mergulhando nele a Polônia inteira. Então Deus não pode fazer uso da sua justiça. Pátria minha, quanto me custas. Não há dia que eu não reze por ti. Queridos, vamos tomar isso como exemplo. Sabemos que com certeza isso está acontecendo com o Brasil, que o Senhor está indignado. Nós, o povo brasileiro, estamos. São tantas agressões à nossa fé, à moral, à religião, agora com as crianças, sem dó nem compaixão. E o que estamos fazendo? Vamos, queridos, defender o Brasil como Santa Faustina defendeu a Polônia. Clamemos por misericórdia. Clamemos que o Senhor envolva o Brasil com seus raios de misericórdia. Que a nossa súplica ao Pai das misericórdia seja que salve o Brasil. Peçamos a Deus que cumpra suas promessas de misericórdia por todo o Brasil, que tanto o está ofendendo. É justo que ele esteja indignado. São pecados gravíssimos que clamam o céu. O roubo, a desonestidade, tirar a pureza das crianças com essa ideologia de gênero, a pedofilia, a internet, os incentivos à homossexualidade, os divócios, os abortos, a violência, o crime, a morte, em todo local. Não tem mais valor a vida. Agora, esse massacre nas escolas, tantos inocentes, os destratos com os pobres, não estão dando a mínima para a educação, para a saúde, qualquer que seja condição social. Uma palavra que eu não gosto de dizer, mas um desgoverno. Agora, essa onda maldita, que não vem de Deus. Nas creches, escola, orfanatos, precisamos entender contra quem estamos lutando. A oração nos defenderá de tudo isso. As ofensas são grandes, mas maior é o nosso Deus. Mergulhemos nele, o Brasil inteiro. Mergulhemos o Brasil na misericórdia de Bina, de Jesus, nos seus raios. Vamos alcançar de Deus a misericórdia, para que Deus não faça uso da sua justiça. Rezemos com compaixão, clamemos ao Espírito Santo. Façamos sacrifício o máximo possível, penitências, jejuns, rosários, incessantes. Ofereçamos missas, unamos o nosso sacrifício ao sacrifício de Jesus, ofertando no altar por nosso Brasil, por nosso povo. Que essa onda caia por terra, que o sangue de Jesus expulse do nosso meio. Nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo. O nosso voto. Como foi? Votamos ou não? Foi consciente ou não? Se arrependa de seus pecados. Essa é a melhor forma de libertar-se do pecado. Reconhecer ser pecador. Reconhecer ter errado. Se realmente foi um voto por interesse ou por uma rixa, ouvi tantos dizer que votaram em fulano de tal, enciclando de tal, porque não gostava do outro, não é assim. Precisamos ter realmente consciência. Somos responsáveis pelo que fazemos diante de Deus. Fizemos? Erramos? Será? É só se questionar. O meu voto foi segundo a vontade de Deus? Votei em que não o ofendia. Quem defende o que ofende a Deus não merece o nosso voto. Infelizmente, estamos colhendo frutos amargos. Clamemos ao Espírito Santo a sua presença. Supliquemos constantemente. Só ele pode mudar os rumos do incerto para o certo na nossa vida. Nos guiar. Vamos rezar conscientes, sem omissão. Ao contrário, com devoção e piedade, com todas as nossas forças, nós não sabemos realmente como rezar. Então, clamemos ao Espírito Santo para nos ensinar, suplicando tudo com ele e com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.